Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação A situação No controle Ainda está Eu creio Na palma de suas mãos Eu creio Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dar Todavia me alegrarei 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 Ainda Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dar Ainda Todavia me alegrarei 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 Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vide Que a figueira não floresça Todavia me alegrarei 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 Está chorando porque Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim E sair vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Quem cuida de você Você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou E assim E assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chora Não chora Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou Deus mandou Deus mandou Te falar Que tudo vai mudar Deus mandou Deus mandou Te dizer Quem cuida de você Não dorme Não Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou Te falar Que tudo vai mudar Que tudo vai mudar A minha noiva Apaixonada Com vestes de festa Santa e adornada Fiz uma morada Para os seus olhos Contemplar A minha glória E os mistérios Que eu lhe revelar Irás contemplar A minha glória Com meus anjos Cantar Aleluia E se deslumbrar De tanto amor De tanto amor Naquele lugar Irás contemplar Irás contemplar Irás contemplar Irás contemplar A minha glória E se deslumbrar E se deslumbrar E se deslumbrar Quanto amor Quanto amor Quanto amor Por ti Quanto amor Por ti Já vem Já vem a hora De expressar De expressar De expressar O seu amor Por mim Por mim Irás contemplar A minha glória A minha glória Com meus anjos Cantar Aleluia E se deslumbrar E se deslumbrar E se deslumbrar De tanto amor Naquele lugar Irei contemplar Irei contemplar A sua glória Com seus anjos Cantar Aleluia E me deslumbrar De tanto amor De tanto amor Naquele lugar Irei contemplar A sua glória Com seus anjos Cantar Aleluia E me deslumbrar E me deslumbrar De tanto amor Naquele lugar Naquele lugar Tens liberdade Aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade Aqui Espírito Santo Espírito Santo Tens liberdade Aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade Aqui Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas De lugar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Eu sou teu lar Mude as coisas De lugar De lugar Senhor Senhor Tens liberdade Que Espírito de Deus Tens liberdade Aqui Espírito Santo Espírito Santo Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, de lugar, Senhor. meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim, meu orgulho me tirou em mim, se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor, eu falharia, pois o amor não se compra, nem se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, e ser achado nele, e ser achado nele. o meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim, se eu vendesse tudo tudo que tenho, em troca do amor, eu falharia, pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, se ganha, de graça o recebe, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, e ser a esperança do jardim em mim. Jesus, e ser achado nele, e ser achado nele, e ser achado nele, e ser achado nele, Jesus Meu amado é O mais belo entre milhares Milhares e milhares Meu amado é O mais belo entre milhares E milhares Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele De ser achado nele Jesus Jesus Meu amado é O mais belo entre milhares E milhares e milhares Meu amado é O mais belo entre milhares E milhares Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele O mais belo entre milhares E ser achado nele Que me ataca e joga no chão Toda esperança Que restou então Olho em volta E me sinto sol E me sinto sol Mesmo havendo gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor É ficar juntinho É ficar juntinho De quem é maior Acalma minha alma Acalma minha alma O pai O pai tá cuidando De tudo pra ti Descansa nos braços De quem te quer bem O pai não despreza Com o amor de ninguém Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Bem aqui No meu coração Já não sinto aquele turbilhão E no chão Só vão me prostrar Porque minha alma Quer lhe adorar Os meus olhos Olham para o céu E recordam Que Deus é fiel E é de lá Que o socorro vem Porque seu cuidado Sempre vai além Amado Da minha alma Descanso em ti O teu refrigério É tudo pra mim Tu tens o domínio De tudo nas mãos E sabe o anseio Do meu coração Do meu coração Sossego Entrego Espero Vai ficar tudo bem Tudo bem Sossego Entrego Espero Vai ficar Tudo bem Tudo bem Tu és bem-vindo Vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento Sopra o teu vento Aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para ti Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para ti Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para ti Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para ti Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para ti Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para ti Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Como Abraão ouviu Tua voz, ó Deus Eu abro os meus ouvidos pra Te ouvir Eu vou sair de onde eu estou Irei partir pra onde me enviar Eu sei que provações vou enfrentar Deserto e escassez vou encontrar Mas no final eu sei vou avistar A terra que emana leite e mel Abro mão do meu eu De tudo que há em mim Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Deixo tudo pra trás Por Te fico meu eu Tudo novo se faz Nova vida com meu Deus Como Abraão ouviu Tua voz, ó Deus Eu abro os meus ouvidos pra Te ouvir Eu vou sair de onde eu estou Irei partir pra onde me enviar Eu sei que provações vou enfrentar Deserto e escassez vou encontrar Mas no final eu sei vou avistar A terra que emana leite e mel Abro mão do meu eu De tudo que há em mim Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Deixo tudo pra trás Mortifico meu eu Tudo novo se faz Nova vida com meu Deus Nova vida com meu Deus Abro mão do meu eu De tudo que há em mim Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Deixo tudo pra trás Mortifico meu eu Tudo novo se faz Nova vida com meu Deus Amém 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 Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo a sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Pai, eu amo a sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Sup переход Eu te encontrá Eu te encontro Onde eu te encontro Eu te encontro Eu te encontro Quando por ti eu gritei, estava tão sozinho, Pois em vão, buscará no mundo, compreensão e paz no coração. Depois de muito chorar, depois de muito penar, Descobri que só com Jesus, teria amor, paz e compreensão. Em ti, Senhor, me apeguei, em ti, Senhor, me abriguei, Para sempre meu, Jesus, te louvarei. Em ti, Senhor, me apeguei, em ti, Senhor, me abriguei, Para sempre meu, Jesus, te amarei. Foi então, ao renascer, que pude para sempre entender, Que havia um poderoso ser, que causou a renovação do meu viver. Em ti, Senhor, me abriguei, em ti, Senhor, me abriguei. Para sempre meu, Jesus, te louvarei. Em ti, Senhor, me abriguei, em ti, Senhor, me abriguei. Para sempre meu, Jesus, te amarei. Tu que estás assentado no trono. Sempre reinando, soberano, anjos cantando. Homens louvando, homens louvando. Deus reunido com seu povo. Oh, alfa, ômega, Cristo, filho. 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 Oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor, Jesus. Então subiremos. Então subiremos. O grande dia em que tu virás. O grande dia em que tu virás. Filho, ó, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor, Jesus. Oh, alfa, ômega, Cristo, filho. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor, Jesus. Ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus Eu andava tão triste e vazio Os meus lábios há muito tempo não sorriam Como um barco sem rumo, mar afora, assim vivia Grande fardo, grande peso de pecados Os meus ombros feridos não suportavam De repente alguém se chega e me fala de um certo amor Eu conheci um certo amor Me fez feliz até meu barco controlou E o grande fardo de pecados que eu carregava Tomou pra si e me fez feliz É maravilhoso o teu amor sincero O amor sublime de Jesus O amor primeiro, único e verdadeiro Que nos leva para a luz Eu conheci um certo amor Me fez feliz até meu barco controlou E o grande fardo de pecados que eu carregava Tomou pra si e me fez feliz É maravilhoso o teu amor sincero O amor sublime de Jesus O amor primeiro, único e verdadeiro Que nos leva para a luz Eu andava tão triste e vazio Os meus lábios há muito tempo não sorriam Como um barco sem rumo, mar afora Assim vivia Assim vivia Grande fardo, grande peso de pecado Nos meus ombros feridos não suportavam De repente alguém se chega e me fala De um certo amor De um certo amor Eu conheci um certo amor Me fez feliz até meu barco controlou E o grande fardo de pecados que eu carregava Tomou pra si e me fez feliz É maravilhoso o teu amor sincero O amor sublime de Jesus O amor primeiro, único e verdadeiro Que nos leva para a luz Que nos leva Que nos leva Que nos leva para a luz que nos leva, que nos leva, que nos leva para a luz, para a luz. Envolto em Tua presença, Quero me sentar aqui, aos Teus pés, Envolto neste santo lugar, Não quero mais sair, Não vim por Tuas bênçãos, Tu não deves nada para mim, Mais do que Tu podes me prover, Jesus, eu quero a Ti. Perdoa, quando fiz tudo no automático, Perdoa, quando pra Ti me fiz cansado, Quero voltar lá no começo, Abro o meu coração a Ti. Perdoa, quando vim com exigências, Perdoa, quando esqueci que Tu me bastas, Quero voltar lá no começo, Abro o meu coração a Ti. Envolto em Tua presença, Quero me sentar aqui, aos Teus pés, Envolto neste santo lugar, Não quero mais sair, Não vim por Tuas bênçãos, Tu não deves nada para mim, Mas do que Tu podes me prover, Jesus, eu quero a Ti. Eu quero a Ti, Nada mais, Nada mais, Nada mais, Nada mais aqui, Só quero a Ti, Nada mais, Nada mais, Nada mais, Nada mais aqui, Eu quero a Ti, Nada mais, Nada mais, Nada mais, Nada mais aqui, Só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais aqui Eu quero a Ti Eu quero a Ti Digno de todo louvor Que habita no alto e santo lugar Revela-te a mim Rendido estou a Ti Nasci pra Te adorar Aclamarei Teu santo nome Por toda a eternidade Revela-te a mim Revela-te a mim Rendido estou a Ti Nasci pra Te adorar Ó Santíssimo Grandiosíssimo Digno Que honra Que honra e que prazer Em exaltar Teu nome Senhor Senhor Te bendizem Aclamarei Teu santo nome Por toda a eternidade Por toda a eternidade Revela-te a mim Rendido Rendido estou a Ti Digno Digno Tu és Digno Tu és De toda adoração Me rendo Me rendo aos Teus pés Ó Santíssimo Ó Santíssimo Grandiosíssimo Grandiosíssimo Que honra e que prazer É exaltar Teu nome Senhor Senhor Te bendizem Ó Santíssimo Grandiosíssimo Digno Tu és De toda adoração De toda adoração Me rendo aos Teus pés Oh Santíssimo Oh Santíssimo Oh Santíssimo Grandiosíssimo Grandiosíssimo Que honra e que prazer É exaltar Teu nome Senhor Senhor Te bendizem De toda adoração Que honra e que prazer É exaltar Teu nome Senhor, esse meu jeito Minhas falhas e defeitos Eu vim pedir perdão E te dizer que fraco sou Eu sei que não mereço E isso reconheço Ter sido alcançado Pelo preço que pagou Me viste ainda em forme Decidiste me amar E mesmo já sabendo Que eu poderia errar Eu não tenho muita coisa Mas eu tenho um coração Que hoje decidi deixar Completamente em tuas mãos Me rendo aos teus bens E anulo o que há em mim Eu quero cada vez Menos de mim e mais de ti Preencha o que faltar E fazes transbordar Retira, Pai, de mim Aquilo que não te agrada Toca-me, Senhor Muda quem eu sou Quero ser melhor E que em mim E que em mim tu sejas Sempre o maior Me viste ainda em forme Decidiste me amar E mesmo já sabendo Que eu poderia errar Eu não tenho muita coisa Mas eu tenho um coração Que hoje decidi deixar Completamente em tuas mãos Me rendo aos teus bens E anulo o que há em mim Eu quero cada vez Menos de mim e mais de ti Preencha o que faltar E fazes transbordar Retira, Pai, de mim Aquilo que não te agrada Toca-me, Senhor Muda quem eu sou Quero ser melhor E que em mim tu sejas Sempre o maior E que em cada passo meu Seja guiado pelos teus Que o Senhor possa se Agradar de mim Que a minha atitude Seja igual a do Senhor E que tudo que eu faça Seja para o teu louvor Me rendo aos teus bens E anulo o que há em mim Eu quero cada vez Menos de mim e mais de ti Preencha o que faltar E fazes transbordar Retira, Pai, de mim Retira, Pai, de mim Aquilo que não te agrada Toca-me, Senhor Muda quem eu sou Quero ser melhor E que em mim tu sejas Sempre o maior E que em mim tu sejas Sempre o maior E que em mim tu sejas Sempre o maior O que posso agora Eu te entregar Eu te entregar A minha alma anseia Em saber Eu tampouco tenho Para te ofertar Tu mereces tanto Receber Te darei Te darei Te darei Te darei Te darei, Jesus Minha vida O meu ser Te darei Te darei Te darei Te darei Te darei Ó, Tu que fazes a rosa se abrir E o pranto tornas em sorrir O que devo eu Te oferecer Quer minha alma hoje, pois saber Te darei, Te darei Te darei, Jesus Minha vida, o meu ser Te darei Te darei, Te darei Te darei, Jesus Minha vida, o meu ser Te darei Te darei, Te darei Te darei, Jesus Minha vida, o meu ser Te darei Te darei Te darei Te darei Te darei, Jesus Minha vida, o meu ser Te darei Te darei Te darei Te darei Te darei mais em mim quando o céu está de bronze e parece que é o fim quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar quando as horas do relógio se demoram a passar muitas vezes não consigo os teus planos compreender mas prefiro confiar sem entender eu creio em ti eu creio em ti eu olho pra ti confio em ti quando você sente medo do teu lado eu estou e é bom que você saiba que eu sinto a tua dor nunca nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você eu cuido de ti eu cuido de ti confia em mim me comece a sorrir eu cuido de ti eu cuido de ti confia em mim comece a sorrir o que eu tenho é bem melhor amor pois só eu sei só eu sei do amanhã então recebe o abraço meu pois da tua vida cuido cuido eu cuido o que eu tenho é bem melhor pois só eu sei só eu sei do amanhã então recebe o abraço meu Pois a Tua vida cuido eu Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Confia em mim Comece a sorrir Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Confia em mim Comece a sorrir Pensando bem Só a presença de Jesus Na minha vida Justifica tanta coisa Sem saída É a realidade Que eu não posso Me afastar Tua presença Me encoraja, me anima Todo dia Sem Jesus Cristo Eu não sei O que seria Um vivo morto Sem poder me levantar Não 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 me deixes Não me deixes sozinho Nem por um minuto Por favor A minha alma chora Grita, implora Não me deixes Senhor Só Tu me entendes E não me censuras Embora não sei Que Te aborreço Mas eu Te peço Por favor Meu Deus Esqueça As muitas falhas Que cometo Contra Ti Se for preciso Me exortar Fala comigo Estou ouvindo Fala comigo Acordado Ou dormindo Ou aqui mesmo Se quiseres Quero ouvir Não 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 me deixes Não me deixes Sozinho Nem por um minuto Por favor Não A minha alma chora Grita, implora Não me deixes Senhor Estou contigo Ora não temas Te encorajas Te encorajas Vá em frente É a presença Que eu anelo Tão somente Não há barreiras Que eu não possa Ultrapassar Mas estou fraco Ó me escondas Em Tuas asas Bem seguro Me acasalha No Teu manto De ternura Ó me transporta Como um vento Sobre o mar Não 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 me deixes Não me deixes Sozinho Nem por um minuto Por favor Não 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 me deixes A minha alma chora Grita, implora Não me deixes Senhor Não 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 me deixes Não me deixes Sozinho Nem por um minuto Por favor Não 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 me deixes A minha alma chora Grita, implora Não me deixes Senhor A minha alma chora Grita, implora Não me deixes Senhor Amém Amém Como posso expressar o que Deus fez por mim? Que sem merecer deu teu sangue carmesim Nem as vozes de um milhão de anjos expressarão minha gratidão Tudo o que sou e o que quero ser Eu devo tudo a Ele Adeus, seja a glória Adeus, seja a glória Adeus, seja a glória Pelo que fez por mim Adeus, seja a glória Adeus, seja a glória Adeus, seja a glória Pelo que fez por mim Com teu sangue Salvo Teu poder Teu poder Teu poder Teu poder Teu poder Pelo que fez por mim Quero viver para Deus E caminhar nos passos seus E se alguma glória a mim chegar Entregarei ao meu Senhor Com teu sangue Salvou-me Teu poder levantou-me A Deus seja glória Pelo que fez por mim Pelo que fez por mim Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu perdi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando calo Ele me fala para eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui E vai chegar Vai chegar a sua vez Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez, busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu perdi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Não falhará Deus cuidará Se meios bons frutos E colherá Vitória Glórias Vindas Vindas Do céu Não manchas Vestes Ele é fiel Mas quando calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz que estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você Sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma 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 vez Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura E na assinatura está escrito Deus Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Pintou minha vida com o sangue derramado Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória Oh, 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 oh Pintou o meu interior com sua glória O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus 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 Deus